O que é que eu estou aqui com a minha pessoa que eu formo parte do grupo de FTV, First Time Voters. Eu estou aqui com a organização do Rubenil aqui na Ruba. O que é somente importante para nós trazer a voz e o Rubenil e o Foo, e também mostrar conosco também por fazer um cambio de juventude aqui na Ruba. E mirando também com o senhor ministro Otmar Oduber, também abenço o grupo Rubenil, e seguindo suas etapas com o terceiro câmbio na Ruba, não somente na parte laboral, mas também no turismo, mas também de suma importância para o Rubenil também, por forma parte de nós, para se engrandecer o grupo e também sostener o senhor Otmar Oduber. Também é o que nós, que é a nossa primeira vez, quer felicitar o senhor Otmar Oduber, e bom trabalho com o acordo raci e o assunto ainda falta para raci. Também nós quero agradecer ao senhor Otmar Oduber, não para se sustentar a voz, não para se sustentar a hora de que o tempo acaba, a primeira vez que o primeiro voto em Ruba, senhor Otmar Oduber, que é uma pessoa que é ministro, que ajuda a nós, que coloca a sua confiança em nós, e se não for a gente, quando está, com ele, para o primeiro voto, que é o dia de voto, como é o dia 1 de setembro. Obrigado pela sua presença hoje em tarde, para mim naturalmente é um honor, de maneira que é jovem, já que há 13 de lante, First Time Voters, uma iniciativa que começa a começar, me digo, isso foi da minha própria oficina, que eu estava com pessoas envolvidas, tem um processo com a nossa dona, e só tem, foi o primeiro minuto que a ideia nasce para uma conferência de First Time Voters, uma conferência que estava totalmente educativa, tem o caso aqui, como também, uma quantidade de informação com a hora decidilante, e depois já sei, a seguir de frente a conversa também, e Awe, muito agradecido, e mais com a cultura, me senti sumamente orgulhoso também, com um grupo grande, com a Awe, tarde, por a gente não se acaba, outra coisa que não pode até Awe, a desliga de dar o sostenimento para um trabalho grande com o nosso lugar. First Time Voters, e motivo para que a nossa CREA, a organização aqui, naturalmente, banda de período e temporada, de campanha, que está começando, está netamente para educar o jovem, de maneira que vem de lante da conferência, que nós não votamos somente para a tradição, nós não votamos somente para sobre o nosso trabalho, o caminho que tem mais fiestas, mas nós votamos também, para sobre o nosso que votamos consciente, e nós queremos estar seguros de que o nosso futuro, uma vez que o nosso está terminando o nosso estúdio, outro ano que está começando, é o processo de começar a trabalhar dentro da nossa força laboral, quando não está começando, porque os próximos quatro anos e no futuro, o futuro está segurado, e que o nosso governo está trazendo, que não tem vantagem e não tem interesse. Basicamente, a nós como profissionais e young entrepreneurs, nós vamos reparar com a área de transporte, turismo e labor, hobby, oportunidade agora a CREA para nós. A intenção de unificar first-time voters e também young professionals, está para nós vir com ideias inovativas, porque a nossa geração nova, a nossa más identificar a cultura, o que está passando, a CREA agora aqui, dentro da tecnologia e demais. a intenção está para criar diferentes focus groups, onde first-time voters e young professionals, não está bem, se estão juntos, e assim, não tem ideia, não? E também recomendo a CREA, que eu vou introduzir um raporte, que eu vou entregar no senhor ministro Otmar Oduber, e está aqui, ele vai presentear no que está a gobernação da AVEP. Para esse motivo também, nós estamos organizando um evento para o networking, de nossos young professionals aqui na Aruba. E fecha já acaba esta estipula, está aqui, está aqui, está dia 4 de maio, 4 de maio venidero, onde está aqui, está aqui um special social networking night, onde está com young professionals, para intercambiar ideias com o outro, para também ser conhecido com o ministro Otmar Oduber, e também compartilhar ideias com o ministro Otmar Oduber. E aí E aí E aí E aí E aí E aí